Salve, salve, Sepiano do segundo ano, galera. Tudo tranquilo? Tudo tranquilasso? E aí fizeram a prova numa boa? Muito bom, galera. Então vem comigo aí, ó, depois da prova aí, assistir a aula aí, ainda continuando o nosso assunto de análise combinatória. O primeiro assunto de análise combinatória foi o princípio fundamental da contagem, né? De quantas maneiras, de quantos modos, lembra? É contar. Aí esse princípio é classificado em multiplicativo e aditivo. Na aula seguinte, nós falamos sobre o que é fatorial. Demos a definição de fatorial, certinho? Na aula seguinte, trabalhamos com arranjo, arranjo simples, né? Aquela formulazinha de arranjo que o bisônio deve ter decorado. Ok? Agora vamos entrar em outro assunto, dando continuidade ainda desse processo de análise combinatória. É. Aula 43 e 44. Ainda é conhecimento numérico, tá? E o assunto é permutação, ou permutações. Permutar, tu vê no teu dia a dia. Permutar é uma troca. Agora, às vezes tu vê alguns anúncios que tem assim, o cara tem um carro, quer vender esse carro, mas ele sonha ali com um terreno, ali na praia. De frente pra praia. Aí ele diz assim, vende-se esse carro e aceita permuta. Entendeu? Ele quer vender o carro e aceita permutar. Vai que o cara tem um terreno lá na praia, permuta, troca. Tá? Então, permutar significa trocar. Isso é bem tranquilaço. Permutação simples e fatorial. Tá aqui, ó. Se há, aí tu tem a1, a2, a3 até a n. Um conjunto de n elementos. Chamamos de permutações simples de n elementos, a sequência de n elementos distintos formado com os elementos de a. Aí tem uma formulazinha. Permutação de n é a mesma coisa que n fatorial. Tá? Quem é esse n fatorial? É n? n-1, n-2 até chegar no n fatorial. Bem tranquilaz. Professor, vamos parar de lenga-lenga, de embrômia e vamos colocar um exemplo mais prático. Certinho, galera. Determinar as permutações de três elementos. O A, o B, o C. Cara, olha, ó. Hipoteticamente, vamos ver se ele quer todos esses elementos. Olha só aqui. Minha primeira permutação, aqui, ó. O A, B, C. Depois, eu poderia ter em quê? O A, C, B. Depois, o B, B, A, C. Depois, o B, C, A. Agora, a V é do C. Eu poderia ter, vou botar aqui embaixo, aqui mesmo. O C, A, B, e depois também o C, B, A. Pronto, aqui tinha todas as minhas permutações com esses três elementos. O A, o B e o C. Se ele perguntasse quem era elas, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, existe uma maneira mais fácil. Eu não quero saber quem são elas. Quero saber quantas são. Certo? Então, seria, tu poderia trabalhar com o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Olha só aqui, ó. Também dá para te fazer, ó. Pronto, são três elementos, tá? Para o primeiro, eu tinha quantos? Três possibilidades, ó. Poderia ser o A, o B e o C. Para o segundo, lembra que ele fala que são elementos o quê? E elementos distintos. Tá aqui, ó. Distintos. Se eu já coloquei uma aqui, só vai para cá? Dois. E, consequentemente, para cá? Um. Dá um total de seis possibilidades. Seis elementos. Professor, mas bote na fórmula, igual tá aqui. Tá certo. Permutação de três é a mesma coisa que três fatorial. Três vezes dois, vezes um, que dá seis. Cara, é uma fila. É só ir decrescendo essa fila. É muito tranquilassa esse conceito de permutação. Lembra que permutar é trocar. Certo? Um exemplo bem clássico das permutações são os anagramas. O que que são os anagramas? São todas as permutações das letras de uma palavra. Ó, um exemplo. O número de anagramas da palavra amor. Amor, olha. Vamos contar. Tu tem uma, duas, três, quatro. Então, era só uma permutação de quatro. Ó, que é a mesma coisa aqui. Quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Aqui dá quanto? Doze. E deu, cara. Vinte e quatro. Certinho? Essas permutações, elas podem vir também com repetição. É o mesmo processo, cara. Permutações com elementos iguais. Olha só aqui. Com a permutação de N com R1, R2 e R3. Elementos repetidos, tá? Quantos anagramas, ó, o exemplo. Quantos anagramas tem a palavra falar? Esquece a fórmula aqui e vamos logo aqui, ó. A palavra falar. Primeiro eu vou encontrar o valor do N. O N são quantos? Um, dois, três. São cinco elementos, né? Cinco, tá? Quantos elementos se repete? Dois elementos. O A com A. Então, olha como ela vai ficar. É uma permutação de cinco tomada dois. Olha só aqui. Sempre eu vou botar um número maior. Então, vai ficar cinco fatorial dividido por dois fatorial. E como é que eu faço isso aqui, ó? Cinco, quatro, três. Vou parar no dois, ó. Por que parar no dois, professor? Porque temos dois para cancelar. Aqui, ó. Pronto. Torei, torei. Agora é só multiplicar. Cinco vezes quatro, vinte. E vinte vezes três, sessenta. Pronto. Bem tranquilaço, meu caro Sebiano. Segura aí. Plinta aí. Rapidinho a tela que eu vou apagar para nós fazermos exercício. Mas é bem tranquilaço. Já volto. Salve, salve, Sebiano. Chegamos para nosso bloco dois. Dando continuidade ao nosso assunto de permutação. Permutação é o quê? Uma troca, meu jovem. Então, vem comigo aí. Pega teu material, tá? Eu peguei o material também. Está isso aqui na página 116, 117 e 118 do teu livro. Então, vamos lá. Trouxe alguns exemplos aqui para a gente colocar em prática a teoria. Diz assim. Considere a palavra Pernambuco. Está aqui, ó. A palavra Pernambuco. Obtenha o número de anagramas. Cara, vamos ver. A permutação de quantas? É só contar a letra. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, é para a permutação de dez ou dez fatorial. Aí, era só desenvolver a fila. Né? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E colocar o valor. Certo? Era bem tranquilo. Letra B. Anagramas que começam com a letra A. A. Isso era simples. É só tu colocar o A na frente e tirar ele, pô. Se eu tenho dez, dez fatorial, se eu vou tirar uma letra, tu só vai ficar com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, ia ser só permutação de nove. Ou seja, nove fatorial. E desenvolvia. Tá? Toda vez que ele falar isso aí, que começa com a letra A, tu bota o A na frente e só vai permutar o restante dos elementos. Tá? Por exemplo, anagramas que começam por ABC. Então, tu vai tirar da palavra Pernambuco essas letras. Bota ela na frente. O A, o B e o C. Já foram três letras. Vai ficar quem? A quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a décima. Se são décima, então agora vai ficar uma permutação de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É uma permutação de sete. Ou sete fatorial. E desenvolvia. Certe? Olha só um outro exemplo. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra mala? É uma permutação de quantos elementos? Quatro, professor. Uma, duas, três, quatro. Agora só é uma permutação com repetição. É uma permutação de quatro, ó, e dois. Porque o A se repete duas vezes. Então vai ser quatro fatorial dividido por dois fatorial. E aí era só desenvolver, né, ó. Quatro, três, parava no dois. E aqui também para no dois, ó. Por que parou no dois aí, justamente para mim, ó. Torá. E dá uma permutação de doze. A palavra mala. O número de anagramas da palavra somos. Olha só. Se tu observa tanto a terceira como a quarta, é uma permutação com repetição. Tá? Olha só. Então vamos lá. A permutação, primeira quantidade de letras. Uma, duas, três, quatro, cinco. De cinco. Só que tu tem uma repetição do O, duas vezes. E de quem? Do S, duas vezes. Pronto. Então vai ficar cinco fatorial sobre dois fatorial vezes dois fatorial. Pronto. E aí era só desenvolver. Cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois fatorial. Vou parar no dois, porque aqui eu tenho dois fatorial, dois fatorial. Professor, cancela os dois? Não, só um, bisonho. Cancelei, cancelei. Aqui, vinte, sessenta. Sessenta. Só que o fatorial de dois é o próprio dois. E minha resposta aqui são trinta. Certinho? O número de anagramas da palavra somos são trinta. Viu, Sebiano? É bem tranquilaço. Faz com calma. Tem outros exercícios pra tu responder. E é bem tranquilaço, cara. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.